Hermano Júnior vem aí trazendo informações do show Maiara Canta Elas, que será realizado no Teatro Municipal. Que novidade é essa, Hermano? É isso mesmo, o show vai ser realizado no próximo dia 22 de novembro, aqui no Teatro Municipal, a partir das 7h30 da noite, e quem tem mais informações sobre essa ação beneficente é a Maiara Lima, ela que é cantora, compositora e protetora de animais, não é Maiara? Fala da ideia de realizar esse show beneficente. Bem, olá a todos, em primeiro lugar gostaria muito de juntar os meus dons artísticos, que sempre foi um desejo meu, com a causa que eu defendo e que eu luto tanto, que é o protecionismo desses animais carentes, né? Então eu já tive a primeira experiência que foi com Maiara Canta Marisa, ano passado, e deu super certo, e esse ano eu quis ousar um pouco mais, fazer um show mais completo, com o objetivo de a gente arrecadar mais ração do que no evento anterior. Sobre esse show, fala um pouco do repertório. Bem, eu vou homenagear as 10 principais divas da MPB, como Rita Liga, Alcosta, Betânia, Ana Carolina, entre outras, né? Alcione, Tânia Alves. Então vai ser um show repleto de arte, vai ter dança, vão ter ensinações, uma banda maravilhosa, vai ser espetáculo. Para que o show aconteça no dia 22, você está já com a campanha de arrecadação de verbas, né? Fala sobre essa campanha, para que possa custear o show. Isso, há um bom tempo eu venho fazendo a campanha tanto nas minhas redes sociais, quanto também passando em alguns estabelecimentos, algumas clínicas, alguns locais que têm a ver com a causa animal, e outros locais que também não são ligados com a causa, mas abraçaram esse projeto, entrando como patrocinadores e colaboradores. Mas a campanha ainda continua até o dia do show, inclusive até depois do show, porque o valor total ainda não foi arrecadado, e eu preciso arcar com todos esses serviços que vão ser contratados para o show ser justamente profissional, né? O nível. Quem quiser ajudar para que o show aconteça, como é que faz? Bem, eu estou passando, as minhas redes sociais tem meu Pix, também tem os projetos do show, e tem meu WhatsApp. Se puder, eu gostaria de deixar o número do meu WhatsApp, o pessoal entra em contato comigo e pode me ajudar. É o 96563831. E o público pode, além de prestigiar o show no dia 22, pode também contribuir com essa causa, comprando ingresso, trocando ingresso por rações, quilos de rações. Isso, no dia, eu combinei até com o pessoal do teatro, para a gente não precisar entrar na plataforma simples, para não ter ingressos. Na verdade, o pessoal vem apenas com um quilo de ração de gato e um quilo de ração de cachorro. Chega aqui a partir das 7 horas, e é só entrar e se deliciar com um repertório fantástico. No caso, são dois quilos, um de cada, né? Um para gato, um para cachorro. Isto, dois quilos de ração, super simples. Obrigado, então, convido o pessoal para entrar nessa causa também, ajudar você com essa causa que é tão importante, né? Isso, com certeza. Espero todos vocês lá. Obrigado, Mayara. Eu volto com você aí no estúdio.